História de mundo da Índia e Justiça. Pouco a hora de cambiar sem sacrifício personal. Estamos no mundo aqui, que nos dão um exemplo de coragem e sacrifício. Que vai barricada, que vai caminhar largo e difícil. Que vai inspirar e unir. Que vai entregar na vida, para causar na nobre. Sempre mais te queda, dê nossa memória, e sirve-nos como inspiração para parar firme, para princípio, pueblo e país. Nossa luta pela luz da esperança e felicidade não paga de nosso país. Nossa vai barricada, para a Hambra não vira uma realidade penosa de jogar na nossa tuxa, Aruba. Me tei com você não. Seja qual seja o sacrifício personal, meu compromisso com você está incondicional. Juntos nos luta, tem um momento para o povo recobrar a sua felicidade e Aruba está contenta também.